Drones, câmeras de ação, são os equipamentos para a cobertura de um campeonato goiano de Downhill. É que costuma render lindas cenas como essas. Mas de vez em quando a cena é quase uma videocassetada. Porque tem alguns caras que na chegada querem arrebentar a boca do balão, literalmente. Calma, tá tudo bem com ele, tá? O que que deu ali? Cara, eu vim muito doido, tentando frear, fazendo derrapagem bonita aqui. Perdi a mão e bati no trem. Furou o negócio. Furei. Só um prejuízo pra eles. Mas machucou nem nada. Não, tô de boa. A verdade é que cair é normal por aqui. Deu uma perdida ali na curva, perdi a frente, acabou que escorregou. E a chão, faz parte do esporte. Assim como voar, aterrissar, tudo isso numa bike que pode chegar a até 80 km por hora. A intenção é fazer o menor tempo numa trilha de quase 2 km no meio do cerrado. A emoção é além da conta, né? Super emoção. Por que vocês chegam tão ofegantes aqui? É porque você dá tudo que você tem, mais um pouco. É. Chega no final aqui, você não tá aguentando mais. Você pedala, pedala, pedala e vai, o coração vai... Aí você tem que concentrar o mesmo tempo, porque você não pode ficar eufórico. Porque a leitura da pista é muito importante. Cada detalhe que você erra, é milé do segundo que você perde. Essa aqui, por exemplo, é a parte mais complicada do downhill. Se é difícil de descer a pé, imagina de bike aqui. O pessoal tem que ter muito controle, principalmente. Por isso, o melhor jeito é assim. Pulando. A pista tem bastante obstáculo, muito técnica. Você consegue fazer tudo, salto, parte de circuito misto. Bastante técnica. É sem palavras pra descrever o andar nessa pista aqui. E esse evento aqui no Morro do Mendanha reuniu 80 pilotos em 8 categorias diferentes. Pra andar aqui, ó, tem que ter coragem, viu? Saca só. O que não falta pra Heleninha, de 6 anos? Eu nunca fiz minha competição. Hoje é a primeira vez. Não, não tô com medo, não. Além das pernas que movem o pedal, dos braços que seguram o bidon, o downhill também mexe com outra parte do corpo, o coração. É que além de esporte, também é paixão. O grande objetivo é unir a galera do pedal, poder mostrar essa quantidade de atleta que tem. Que o esporte é um esporte muito bom e muito bonito. Então, o grande objetivo, na minha opinião, é esse. O grande objetivo é um esporte muito bom e muito bom. O grande objetivo, na minha opinião, é esse.